Olá Brasil, tudo bem? Sou Cristiano Neves, chegou a hora, chegou a vez de todo mundo agora falar de máscara, entrevistar de máscara, acho que vai ser obrigado a cantar de máscara, viu? Certamente vai, com certeza vai chegar essa época aí, viu? O convite 19 vai ser igual o câncer, viu? O câncer chegou e ficou. Acho que não vai, na minha opinião, acho que vai ficar alguém com vírus, tá? Porém convivendo com ele, viu? Na minha opinião. Eu tô aqui com o Newton Gomes, tudo bom Newton? Joinha? Bem. O chefe da minha banda, cantor, viu? E além de tudo isso, amigo, um grande amigo do Cristiano Neves, um cara legal, um cara de confiança, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Nessas coisas? Bem, graças a Deus. Bem, né? Bem que você tá convivendo com isso? Ah, tá dando pra levar, né? Tô empurrando com a barriga, como diz você. É? Tô empurrando. Tá certo, você mora com quem? Moro com meu irmão e minha sobrinha. Ah, é? Todo mundo usa máscara? Todos nós. Todos, né? Todos nós. Até dentro de casa ou só quando sai? Aí dentro de casa não, só saiu da porta pra fora, todo mundo já coloca a máscara e já sai lá. E agora a gente parado, gente, esperando essa pandemia passar, mas, como eu falei, pelo jeito, eu acho que a gente vai ter que trabalhar, já chegou um momento aí que ninguém vai aguentar mais o tempo, quanto tempo, já tá mais de dois meses já e a gente vai ter que conviver com ela, viu? Pelo jeito, né? É não, Nilton? É, é isso aí. Então, a gente tá parado, esperando passar tudo isso, a gente começar a fazer shows, viu? Certamente o Nilton, como eu falei, ele é o chefe da minha banda, tá? O cara que manda nos músicos, os funcionários, enfim. E agora estamos parados aí. Daí, como é que você tá se virando? Eu tô, como eu tinha um pouco de dinheiro ainda junto, tô me virando, o que eu tinha guardado tá indo, né? Agora ninguém sabe até quando vai durar essa merraquinha ali. E aí, como é que tá com o solteiro? Tá casado? Solteiríssimo. Tá solteiro? É? Solteiro. Nossa, um bichão desse aí solteiro? A procura de alguém, viu? Por que que você tá solteiro? Ah, porque essa pandemia não dá nem pra beijar, né? Então, dois meses já sem nada. Mas tá com dois meses só que apareceu quase, né? Então. Essa pandemia aí. Mas antes da pandemia você não morava? Ah, eu tinha, tinha uns quebra-gai aí. Quebra-gai? É. Certo. E como é que tá o seu CD? Tá legal, eu gravei o CD faz mais ou menos uns seis meses atrás, de Arrocha, e tá aí na internet. Essa aí, com essa onda aí de negócio de não ter gravadora, né? Acabou as gravadoras. Acabou. Fechou tudo. Tá só no digital, quem quiser gravar o seu CD aí, né? Coloca só no digital só e monetiza aí no YouTube, nas redes sociais, no digital. E a gente vai sobreviver nisso, né, Nino? É. Hoje em dia ninguém vende mais CD, não. Tem que fazer o CD e colocar na internet. É, né? O pessoal baixa lá e a divulgação é essa. O teu CD é... São quantas músicas? São 15 músicas. 15? 15. Da sua autoria ou são músicas? Não, só uma minha. Ou é regravação? E a maioria é de... Regravações e de Amigos, que me deu pra mim gravar, eu gravei. De Amigos? Isso. Tem alguma regravação de cantor, esses cantores grandes aí, cantor renomado? Tem, tem a do Hits, tem a do Alexandre Fires. Qual é a do Hits que você gravou? Qual é a dação? Aquela assim, é um... Perdi a hora, mas encontrei você aqui. Boa, linda, hein? É isso aí. Essa é do Hits. Tem também uma do Alexandre Fires. E o restante é tudo de Amigos. Gravou aonde? Gravei com o Marcelo Corolla. Marcelo Corolla? É. Dá um abraço pra ele aí. Alô, Marcelão, Corolla. Aí. Bem-vindos, estou indo gravar outro CD aí. O segundo é com você, meu querido. Pronto. Estão bem. Qualquer dia estou aí, estamos gravando um CD também. Precisa gravar um CD com ele. Deus quiser. Hã? Precisa gravar um CD com ele. É, né? Ele acabou demais. Gosto muito dele. Um abraço a você, querido. Viu? Marcelo Corolla. Certo. E você? Sempre falava que dava as tuas voltas no centro da cidade, nas boates, nos... Ali nos... Onde você frequenta, né? Sempre. Você deixou de lá ou está indo sempre em? Não, agora deixei. Sempre gostei de música eletrônica. Gosto de balada, de música eletrônica. Boate. Eu sempre ia, mas agora parei, né? Está tudo fechado. Tem como ir mais. Fechado, né? Mas tem alguns lugares que estão abertos. Não está lá. Não, não está não. Está tudo fechado. Não está começando a abrir já? Diz que está normalizando a partir do dia 31 desse mês agora. Ninguém sabe se vai... Vocês estão me falando, não, já abriu tudo, está tudo normal? Não, o que está abrindo é outros comércios, entendeu? Qual os comércios, então, Bé? É, restaurante, bares, essas coisas assim, mas não todos, né? Uns... Uns... Uns duas semanas atrás, estava tudo fechado, mas agora começou a abrir os bares. Mas a boate mesmo, só depois do dia 31. A gente, com essas viagens que a gente fazia sempre, viajava pra caramba, a gente tem saudade, né, Nil? Com certeza. Desde as viagens, as estradas... Meu Deus do céu, não aguento mais ficar dentro de casa. Dos hotéis... Bom demais. O que a gente passava, né? Isso. As amizades que fazia, né? Não sei o que. Saia do hotel, deixava uma amizade legal com todo mundo, o dono do hotel, o pessoal do hotel, até os hotéis do hotel que estavam lá, né? A gente fazia amizade. E agora? Agora não tem como, né? Com essa pandemia não tem como. É, mas vai, se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai normalizar, vai acostumar. Com ela, viu? Todo mundo vai acostumar com ela. Mas a gente, estamos aqui, gente. Nós estamos aqui na casa do meu irmão, Orlando. Tem um clipe aí que eu fiz aí. Tô até no mesmo local que eu fiz o clipe. Tá com quase dois milhões de acessos. Aquele dali, eu vou te falar, viu? Bombou mesmo na internet. É só você conferir aí, gente, no outubro aí, ó. Cristiano Neves, Vivendo por Viver, viu? A música, Vivendo por Viver, você vai ver aí. Gravado aqui nesse local. Bota um pedacinho aí pro pessoal ver. Hã? Bota um pedacinho aí pro pessoal ver. Vivendo por Viver? É. Me deu um branco agora. Me deu um branco aqui agora e a música é muito bonita. E vocês vão ver lá, viu? Quase dois milhões de acessos aqui na casa do meu irmão, Orlando. Então, eita, foi a cara aqui, ó, meu irmão, você? Manda um abraço lá pra paparoto, pra ele. Aê, Orlando aí, ó, meu irmão. Esse sítio aqui é dele, viu, gente? Fiz um clipe aqui, agora tá sendo quantos clipe já aqui? Esse é o quarto. É o quarto? É. Aí tu fica só olhando. Ó, meu irmão. Ó. Fico olhando, fico compartilhando também. Tu gosta da natureza igual eu, né? Eu gosto. Pra caramba, né? Então, teu sítio aqui tá bonito, tá bem verde. Não é bem um sítio não, mas... É, tá igual o outro lá. Não, não é um sítio não, mas é um sítio. Aqui é um sítio, é cheio de clipe, ó. Beleza? Vocês viram o clipe aí, ó. Viu? Coloca aí, ó. Márcia Oliveira do Brasil. Márcia Oliveira do Brasil. Você vai ver aí o clipe feito aqui, nesse pacote aqui. Viu? Cristian Neves. Márcia Oliveira de Jesus. Isso. Do Brasil, não. Márcia Oliveira de Jesus. Trabalho aqui. Mais um clipe, né, Orlando? É, mais um. Nossa, como é que você tá se cuidando dessa pandemia aí? Tá saindo muito? Sigo muito em casa. Tá saindo em casa? Já tem oito anos que eu moro aqui, é quase da quarentena. Ah, é? Eu não saio pra lugar nenhum. Sempre, é... Trabalha com técnico. É, eu sou técnico, trabalho em casa mesmo. E tem oito anos que eu moro aqui, eu quase não saio. Você conserta televisão, rádio? Você é TV, som, micro-ondas. Inclusive, ele consertou, gente, a televisão minha de cinquenta e... Quantos legais daquela televisão? Você colocou a placa? Era quarenta e três, não? Não, cincante e cinco. Cincante e cinco, era. Cincante e cinco polegadas, viu? Ficou uma da hora, show de bola. Obrigado. Parabéns aí, viu? Obrigado, obrigado. Mas fica aqui aonde? Quem quiser consertar alguma coisa. Aqui fica na... Travessa Nova Amizade. Rua São Manuel, Travessa Nova Amizade. Aqui na... Parelheiros, São Roberto. Pronto. Pessoal humilde, maravilhosa. Um cara... É, super decente, viu? Já almocei uma galera em Caipira agora, que ele fez. Porque ele também cozinha, né? Faz tudo. Ficou show de bola. É isso aí. Valeu. Obrigado por ter participação. Valeu. 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 Então, Nil, tem o... Tem você na minha banda aí já há quanto tempo? Rapaz, já vale para mais de uns... 14, 15 anos já. É, né? É. É uma pessoa de confiança, uma pessoa legal, amiga. Todo mundo gosta dele, a banda inteira. Todo mundo respeita ele, gosta dele. Um cara muito legal, né? Agora vamos esperar passar essa pandemia aí para a gente... Voltar. Voltar na normalidade, né? É, exatamente. E a gente possa... Estou pegando aqui na camisinha aqui. Na camisinha, gente. Aqui na massa do chão porque está incomodando eu falar aqui. Entendeu? Pois é, Nil. Obrigado aí para o nosso bate-papo. Valeu. Tudo bom para você. Vê sucesso na sua carreira, na nossa carreira, né? Isso, exatamente. E se cuida aí, viu, garoto? E quem quiser se inscrever no canal do Cristiano Neves, é Cristiano Neves Oficial. Oficial. E escreve no Newton, qual é o Newton? Newton Gomes Oficial. Espera aí. E inscrever no canal do Newton, qual é o... Canal? Newton Gomes Oficial. Newton Gomes Oficial. Atenção minhas fãs e meus fãs em todo o Brasil aí, ó. Newton Gomes Oficial. Newton Gomes Oficial. Obrigado, Brasil. Um grande abraço do Cristiano Neves, tá? Prazer estar aqui com mais outra entrevista com o Newton Gomes. Valeu, obrigado, Luciano. Valeu. Obrigado, é nóis. Valeu.